Música Na semana passada começamos a contar a história da capoeira. No primeiro episódio falamos da origem e das diferentes características da luta. Para começar o segundo episódio, o período de proibições e a marginalização dos tempos em que a capoeira estava nas páginas policiais. Música O que me interessa mais para o meu pessoal não é ensinar eles a só jogar capoeira, é ensinar a questão histórica da capoeira, a questão social. Saber o porquê que a capoeira hoje é moda. Hoje está todo mundo, todo mundo quer andar com a roupa de capoeira, com birimbó para lá e para cá porque é moda. Mas na época eu comecei capoeira, até preso eu fui por causa da capoeira porque naquela época eram os milicos, né? Então não podia fazer nada que tivesse grupos reunidos e eles tinham preconceito com a capoeira porque a polícia não sabia o que era a colaria. E aí eles questionavam, aprendiam mesmo, que eles sabiam o que era, mandavam parar e a gente foi muito insistente continuando. E sempre meu pessoal, a gente sentava e conversava muito sobre a história, sobre a história da capoeira, né? Até hoje mesmo, tem muita gente que tem medo de falar de história da capoeira porque aí vai mexer no passado, aquela coisa da escravidão e... Só mesmo que encaixia, aflige muito o pessoal. Sempre houve aqui uma forma de resistir, uma forma de lutar e que não foi assim escrito como capoeira. Já em 1800 para cá, já tem registros da capoeira nos arquivos da polícia, é claro. Os capoeiristas brigando aqui ao redor da nossa cidade, aqui na areal da baronesa, enfim. Tem registros da capoeira, ah, usou cabeçada e rabo de arraia, puxou a navalha e tal, né? E tá lá registrado, foi preso, desmaiou o outro e tal. Então a gente vê os registros da capoeira já em 1830, 40, aqui na cidade de Porto Alegre. Então a capoeira sempre teve uma relação com o poder, né? À medida que ela era interessante, ela era permitida. Muitos policiais eram capoeiristas, que caçavam outros capoeiristas. Porque tem uma história da capoeira que é muito dura, né? Teve muito sofrimento, teve capoeirista que foi amarrado no rabo do cavalo. Lá na época a capoeira era proibida lá no rio e Bahia. Eles amarravam no rabo do cavalo e davam um laçaço e levavam até o quartel. Outros eram torturados, os primeiros pesos políticos do Brasil foram os capoeiristas mesmo. Porque era o pessoal do povo, né? Que lutava pra sua libertação. No tempo da escravidão era pra se libertar do cativeiro. E depois da abolição é a questão da sociedade, né? Pra poder ter um emprego, principalmente o capoeirista, né? O pessoal, ah, você é capoeirista? Tinha aquela coisa como marginal. Um capoeirista deve ser um marginal. Mas não, os capoeiristas sempre foram pessoas trabalhadoras, né? Que faziam capoeira como uma forma de resistência cultural. Pra preservar suas tradição, né? E ancestralidade, né? Ancestralidade. E eu sempre passei pro pessoal. Desde o termo capoeira até a capoeira hoje, com patrimônio histórico, né? Capoeira hoje em todo o mundo. E o mau processo que ela passou de vir lá do tempo da senzala. O pessoal, quanta gente morreu e sofreu. Pra hoje a capoeira tá aí na moda. Hoje a capoeira é vedete do mundo. Alguns anos atrás foi criado o Estatuto da Igualdade Racial e tem um item, um dos artigos que define a capoeira ser liberada em todo o território nacional, né? Ver que o reflexo da capoeira com marginalidade é tão antigo, que necessita, eu não me recordo a data, acho que é uns três, quatro anos atrás, no Estatuto prevê que ela pode ser permitida e praticada. De 1890, dois anos após a abolição da escravatura e no ano da proclamação da república, a capoeira entra no Código Penal como vadios dos vadios e capoeiras, né? Entra no grande bolsão da população que não foi assinada a carteira de trabalho. Nesse inteirinho entra, começa a entrar a grande migração europeia no sentido de branquear. Então o negro, né? O afrodescendente, o africano Brasil já não tinha mais espaço. E todas as manifestações culturais negras se tornam um crime. A capoeira teve uma repressão muito braba, né? Foi dura aquela repressão ali, né? Depois do império, o que que aconteceu? A capoeira, tá, no império ela tava mais ou menos. E aí o pessoal foi criado, a Sociedade Secreta Isabel Redentora Guarda Negra, pra lutar contra o republicano. Aí o que aconteceu? Entrou a república, a primeira coisa que a república criou, o Código Criminal da República proibindo a capoeira. Quem fosse capoeirista pegava de dois meses a dois anos de prisão. E fizeram uma prisão lá na ilha de Fernando de Noronha só pra capoeirista. Tudo mandava pra lá, até tem a relação aí pessoal, tem alguns livros aí. Os capoeiristas, até tem gente pesquisando pra saber, alguns capoeiristas daquela época que foram pra lá, o que que aconteceu? Tem gente até estudando, tem pesquisador pra saber, tá, mas esse pessoal que foram preso aí. Uns que eram estrangeiros, deportaram, mandaram pra algum canto aí, né? E aqui no Rio Grande do Sul na época, isso era lá no norte, aqui no Rio Grande do Sul com a capoeira não. Não teve aquela força assim de instituição como era no Rio de Janeiro lá, que a capoeira era uma instituição no Rio de Janeiro. Cada bairro, eles não chamavam o grupo, era uma malta, chamavam de malta lá, né? Que era grupos, né? E tinha um líder, né? Que comandava, o bairro Diamantino aqui, como exemplo. Sou eu, mestre do Diamantino. Então a responsabilidade da capoeira daqui é minha. Só que no Rio de Janeiro era a mesma coisa. E os capoeiristas não poderiam se identificar com a gurizada aí. Era tudo, eles tinham se identificar pelo chapéu. O cara conhecia quando eu era capoeirista pelo chapéu de lado. Alguns usavam argola de ouro na orelha, não tinha nada, não andava com birimbau nem nada, né? Porque a polícia apreendia. Era uma coisa bem... porque era uma instituição que era perseguida. Então não podia ser assim a vontade, né? E lutava muito na época contra o governo na época. Era aquela briga lá, capoeira e até tinham partidos capoeiras, Maria. E usavam muito a capoeira na época também pra acabar com o comício um do outro. Então a capoeira ficou uma situação que... bem complicada. Aí lá pela década de 60, aí que... que aí ela foi liberada na Bahia, né? Foi a capoeira que conseguiu superar a... o controle da polícia, o controle da sociedade, a discriminação. A gente teve vários focos de capoeira, porém os grandes focos de capoeira, os maiores, foram no Rio de Janeiro, Recife e Bahia. A repressão ocorreu igual em todos. Recife, a repressão foi tão forte e a capoeira era associada a bandas, né? Em cortejos aonde iam na frente dos tambores de coro, dos bumbos, iam os capoeiristas com paus e navalhas, protegendo o bumbo da sua banda, evitando que o outro capoeirista de outra banda cortasse. A repressão pegou de uma forma intensa que a capoeira se extinguiu, porém deixou um legado. Quem liberou a capoeira? O primeiro documento oficial da capoeira que saiu liberando a capoeira foi da Secretaria de Assistência Pública e Segurança e Saúde. Não foi o esporte que liberou a capoeira. O primeiro documento escrito assim, a partir desse documento, que deram para a Messe Bimba, né? E ensino secundário, documento que saiu para trabalhar com capoeira. Não foi o esporte. Aí, depois, a gente tem uma briga para ver quem é que administra a capoeira. Se é a Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura, Educação, tem federações de capoeira e tal. Hoje, como a capoeira cresceu muito, então está uma disputa, quem é que vai liderar. Teve um tempo que era o pugilismo que liderava a capoeira. Para se formar Messe, passava... Hoje tem federações de capoeira. Eu fui fundador da primeira federação de capoeira do Rio Grande do Sul, né? Eu, Messe Faral, um pessoal, fundamos essa federação. Vem, Messe Faral, um pessoas que lidem com essa federação. Vem, Messe Faral, um pessoal, fundamos essa federação do Rio Grande do Sul. Vem, Messe Faral.